Música Daudão, a nação barra que o mundo, inclui Timor-Leste, começa a enfrentar a crise aí, impactou-se mudança climática na nação importadora balu, decide rapar a importação fósseis da nação selo. Também, diretor-executivo do Centro Logístico Nacional Jacinto Paisó-Hattete, agora há uma oportunidade para cidadão no governo ou de raça e produção rai laran. Então, a gente tem que fazer isso, tem que importar, importar, mas o porto no Timor-Leste tem que achar, mas não tem que achar a produção, tem que investir no setor de agricultura, pesca, pecuária, não tem que fazer isso. depende de quem importou. Então, a gente pode responder para a situação geral.